Vai começar a 11 de julho no Vaticano o primeiro julgamento de um membro da Igreja Católica por abuso sexual de menores. O antigo arcebispo polaco Iosef Veselowski tinha sido afastado do cargo em 2013, depois da Santa César informada que pagava regularmente a rapazes por serviços sexuais, quando era anúncio na República Dominicana. Depois de ser detido em setembro, foi encontrada pornografia infantil no seu computador pessoal. O biógrafo papal Marco Politi diz que Veselowski foi destituído e vai agora ser alvo de um processo criminal. O facto do Vaticano ter fixado uma data para o início do julgamento mostra que o Papa Francisco quer levar o assunto até ao fim. O sumo pontífice que decretou tolerância zero aos abusos de menores no seio da Igreja Católica aceitou a demissão de dois bispos norte-americanos. O arcebispo de St. Paul e Minneapolis e o seu adjunto eram acusados de fechar os olhos aos crimes cometidos por um padre que se encontra atualmente a cumprir uma pena de prisão pelo abuso de dois menores. As demissões eram exigidas por associações de vítimas nos Estados Unidos.